Oi, segundo ano, tudo bem? Hoje a Tia Luzilene está aqui falando diretamente com vocês para saber como que vocês estão hoje. Vocês estão bem? Como estão a turminha do segundo ano? Olá, tudo bem? Tudo bem, não é? Que bom que vocês estão bem, pois eu estou feliz, estou muito feliz e continuo pedindo ao Senhor que venha nos abençoar. Pronto, tudo bem? Pois então, segundo ano, a nossa aula hoje vai ser sobre como construir este sussurrofone. Vocês sabem para que serve este recurso? Sussurrofone, vocês sabem para que serve? Hoje nós iremos construir passo a passo de como fazer um. E a Tia Luzilene já pede que todos vocês façam, porque futuramente nós teremos aula que iremos precisar de um recurso desse. Então é bom que todos vocês tenham o seu, o seu próprio. Ele é um recurso que serve para a amplificação sonora da fala. Como assim, Tia Luzilene? Você faz a leitura com ele e você vai ter o retorno da voz. Você fala e ouve o seu próprio retorno. Ele é muito importante para que você perceba a sua pronúncia. se você está pronunciando corretamente ou não. E você ainda percebe o som, o som de cada palavra. Olha, a tia vai ler aqui. Semana passada nós tivemos uma revisão sobre a letra R. Então eu peguei aqui, bem lá no início do nosso livro, só para vocês ouvirem a tia fazendo a leitura destas palavras. Rato, morro, cera, gira, arado, furo, forro, roda, rua. Rua, tá vendo? Pois então, você fala e ouve o seu próprio som. Bom, e você ouve. O volume não é baixo, é alto. Ele melhora o seu desempenho na leitura. É, Tia Luzilene? É. Ele ajuda a melhorar o desempenho da sua fala, da sua voz. E quando nós já estivermos em sala de aula, nós também iremos continuar o nosso uso deste aparelho. Deste recurso, que é um sussurrofone. Aqueles alunos que falam baixo quando a tia está fazendo leitura compartilhada. Vocês lembram? Aí tem aluno que fala bem baixinho, não é? E às vezes chega até o outro ficar atrapalhar você falar ou vice-versa. Mas quando você põe ele aqui e você fala, olha só. Você coloca e lê. Gente, fica bem alto, ó. Eu estou ouvindo muito bem. O retorno é perfeito. Você consegue identificar o som das palavras. Você consegue ver se você está errando na pronúncia. Então, é um recurso riquíssimo. E a tia colocou uns dias bem antes da nossa aula hoje, na agenda Edu, os materiais. Por quê? Porque o cano tem que ser cortado. E quem vai cortar é você? Não. Quem vai cortar é o papai ou a mamãe. Ou então, no próprio lugar que ele for comprar. Ele vai serrar lá. E você só vai usar porque ele é bem prático de fazer. Olha só o que você vai precisar para a construção dele. Você vai precisar de um pedaço de cano PVC. Esse aqui, a espessura é 1,5. É o cano de 40. O joelho, que também é de 40. Dois joelhos que você irá precisar. O material para você decorar. Você pode usar um adesivo, um papel adesivo, como esse que a tia usou. Você pode usar fita aqui no meio, como a tia usou também no joelho. Você pode pintar, se você quiser pintar. A decoração do seu sussurrofone é você que vai fazer. Porque vocês são muito criativos. A tia Luzilene, a tia Daniele, sabe o quanto vocês são criativos. Muito. Então, você vai escolher. Mamãe, eu quero aqui pintado. Eu quero um adesivo. Eu quero um adesivo de bola ou de boneca. Você vai escolher o seu. E você não utiliza cola. Porque ele é bem prático. O tamanho do cano, a tia também colocou lá. Eu tenho aqui. Esse aqui, ele é de 6 centímetros. 6 centímetros. Esse já é bem maior. Ele é de 10. E este que a tia fez, é de 8. Eu pesquisando, eu identifiquei que o tamanho de 6 centímetros, que é o seu, que a tia colocou na agenda, ele é o tamanho mais indicado. Tanto para você que é criança, como para adulto. Porque o retorno da sua voz, você ouve melhor. Tem pessoas que ainda colocam outro pedacinho de cano aqui para ficar maior. Mas quanto maior, você mais perde o que? O som. Tá? Vejam. Olha esse aqui, da tia Luzilene. Ó. Tá aqui, ó. A boca. Tá vendo? Vamos ver esse. De 6. Olha o de 6. Antes de... É bem prático. Olha como é fácil de fazer, meus amores. Olha como ficou bem menorzinho. Vejam. Menor do que esse. Que é de 8 centímetros. E esse de 6. Olha o retorno. Gente, o retorno é bem maior do que esse. Olha só. Eu consigo ouvir. Olha só. Eu estou com esse do lado direito e esse do lado esquerdo. Eu estou falando com você, mas o retorno maior que a tia Luzilene tem é o do lado direito. Que é o menor. Então, o menor serve para você e para uma outra pessoa que esteja com você na sua casa. Que seja adulto, que também vai ajudar, vai auxiliar na oralidade. Então, é um recurso muito poderoso, tá? Então, eu trouxe esse maior só para você perceber como que fica. Porque na hora de cortar, você vai querer um tamanho, vai querer outro. Então, eu já coloquei na agenda o tamanho de 6 centímetros. Porque é o tamanho indicado para vocês. Olha esse. Esse aqui é o de 8 centímetros. Ó. 10, na verdade. De 10. Eu tiro 8, 6 e 10. Olha como ficou grande. O retorno é pouco. Eu tenho pouco retorno. Mas quando a tia coloca o menor, o retorno já se torna maior. Porque, olha o menor, gente, impressionante. Vocês vão gostar e é bem prático de fazer. Quando vocês terminarem de fazer o seu, você vai postar nas redes sociais. Vai marcar a escola porque a tia vai precisar verificar como que ficou o seu. Então, vamos lá. Passo a passo de como fazer. Ó. A tia deixou o tamanho certo. Ó. Olha só. Vou colocar bem no meio. Bem ao meio. Vejam. E é só enrolar. Olha a praticidade. Que é de você fazer. Ficou esse cantinho. Se você quiser passar uma fita dos dois lados que sobraram. Porque eu deixei porque eu quis mesmo. Porque esse aqui não ficou. Vejam. Ficou pouquinho. E a tia não precisou colocar porque essa parte, ela esconde, ó. Ela esconde. Então, vejam. Ela esconde, então não precisa. Mas se você quiser colocar aqui mais uma fita para que fique melhor, você pode fazer. Eu não vou colocar. Mas você pode colocar a fita e encaixar. Porque vai dar, ó. Olha. Bem prático. Vocês vão gostar. Eu amei fazer esse recurso. Olha só. Ele roda. Do jeito que você quer. Ó. Prontinho. Olha o pequeno. Eu amei. Esse aqui vai ser o que eu vou usar. O menor. Porque o retorno é maravilhoso. Aí você só vai precisar falar um pouco baixo. Porque senão você vai ficar com o ouvido. Porque ele é... O som sai alto. Então, só você usando o seu para você poder compartilhar a importância. Como foi para você este uso. Se realmente você percebeu este retorno. Tá bom? Aí, para decorar, você pode decorar do jeito que você quiser. Ou com as fitas, igual a tia usou. Tá, ó. A tia usou essas fitinhas. Então, eu vou colocar o rosinha nesse aqui. Que é o que eu vou usar. Esse rosa vai ser o meu. Tá? Mas, lembrando que a criatividade é você que vai escolher. Tá? É você que vai escolher. Eu vou só precisar aqui de uma tesoura. Eu só pego aqui uma tesoura para cortar. Ó. Já tem a própria marquinha. Bem na cestinha tem uma tesoura minha. Que eu vou precisar da tesoura para cortar a fita. Olha só como vai ficar o meu rosinho. Então, eu vou só precisar da fita e da tesoura. Pega só para mim essa tesoura aqui, por favor. Só para poder eu terminar de cortar. Aí você pode colocar bem na marca onde você iniciou. Que não vai ficar emenda. Tá? Só um minutinho. Ó. Vem com a tesoura. A sua tesoura que é a pequena, tá? Olha só. Pronto. Se de repente o seu ficar clarinho e você quer um rosa mais forte, você pode também colocar. Lembrando que esse papel tem ele de cor lisa, na cor lisa, estampado. De repente você pode comprar só um pedacinho. Eu coloquei lá na agenda o tamanho do adesivo. Mas se você quiser decorar aqui com adesivo. Tia, eu não quero fita. Fica legal? Fica legal. Então, é a sua criatividade que vai contar, tá? Eu acho vocês muito, muito mesmo criativos demais. Tá? Então, você vai postar, vai marcar, porque a tia quer ver, tá? Você pode marcar e postar lá no seu Instagram e marcar a escola, marcar a tia Luzlene. Tá? E eu quero que vocês, vocês podem até gravar um pequeno vídeo falando se vocês gostaram ou não. Como esse recurso é fácil e o legal é que você mesmo vai fazer o seu. O papai e a mamãe vai só, lá onde compra o cano, pedacinho de cano, lá mesmo o papai e a mamãe já pode pedir pro rapaz cortar o tamanho que você deseja, tá? Você pode falar pro papai, pai, já compra o tamanho que a tia Luzlene indicou, porque ele encerra de uma forma que não vai ficar raladinho aqui, ó. Se de repente ficar raladinho, o papai vai pegar uma lixa e vai lixar, porque aí se você desmontar o selo, corre o risco de cortar a sua mão, tá? Eu trouxe esse tamanho só para que você, só para você perceber que você pode usar o tamanho que você deseja, mas o indicado que a tia indica é o tamanho de 6 centímetros, porque o retorno da voz é bem melhor. Olha só, olha só, então aqui eu vou colocar a cor azul, tá? Essa fita quando ela... Pronto, encontrei. Encontrei aqui o início. Ó, terminando aqui. Aí eu vou ter, eu tenho umas estrelinhas pequenas que é de adesivo, eu vou colocar também as estrelinhas aqui. Então vai ter aulas que a tia vai pedir, vai solicitar. Faça a leitura com o uso do sussurrofone de vocês. Por isso que é importante cada um ter o seu. Pronto, tá aqui. O tamanho de 8 centímetros e o tamanho de 6 centímetros, que é, olha o retorno. Eu quero que vocês façam logo de vocês, para vocês perceberem o quanto que é bom o uso desse recurso. O retorno sai perfeito no ouvido de vocês, ó. Você vai conseguir ouvir bem, tá? E vai perceber o erro. Então nossa aula hoje foi este, foi o... Como construir esse recurso. Espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de postar lá pra tia B nas redes sociais e marcar a escola. Até a nossa próxima aula. Um beijo para todos vocês.